Como tá o bolso e o coração nessa Black Friday, hein? Eu, por exemplo, peguei Crash Insane Trilogy, Gears of War 4 e Gears Ultimate Edition que há muito tempo eu tava querendo comprar. Eu só não achei pra comprar coisas que a gente não compra em lojas próximas da nossa casa, como amor, propósito, amizade, um Super Nintendo Mini. Mas lágrimas à parte, vamos seguir com as notícias porque hoje é sexta-feira e não dá pra entrar no fim de semana desinformado, né? Meu nome é Guilherme Dias e você está no Checkpoint, um programa diário de notícias aqui do Vox. Vamos que vamos! A Capcom lançou mais vídeos dando um gostinho do que é que vem por aí nos próximos conteúdos de Resident Evil 7. Em um deles rola uma recapitulação dos Jogos Mortais de Lucas Baker, preparando os jogadores pro DLC Nora Hero, que chega gratuitamente no dia 12 de dezembro. No mesmo dia chega também o DLC pago End of Zoe. E também saiu um trailer recapitulando a trama da personagem até agora. Ambas as expansões podem ser adquiridas de forma avulsa, ou pela Gold Edition de Resident Evil 7, que vai trazer junto com o game base todos os DLCs do título. Pokémon Ultra Sun e Ultra Moon saíram recentemente e os jogadores descobriram uma homenagem muito bacana em formato de easter egg no jogo. É um tributo ao Satoru Iwata, o ex-presidente da Nintendo, falecido em julho de 2015. Pra você ver isso, você precisa ter acesso a alguma criatura do Pokémon Bank de Pokémon Silver em seu 3DS e ir conversar com um funcionário da Game Freak em Heihei City. Ali o funcionário vai falar sobre a contribuição do Iwata Sun na programação de Pokémon Gold e Silver, depois se tornando o presidente da companhia. Acho que muita gente sente saudade pra caramba do Iwata. Meu, isso é tão Black Mirror! Quando se fala de Black Mirror, hoje a gente sempre lembra da série da Netflix, né? Mas lá em 2013 teve um game de terror point and click com esse mesmo nome. Esse game tá ganhando um remake, ou uma reimaginação, se você preferir, pelo estúdio alemão King Art Games, que fez The Raven e The Book of Unwritten Tales. Evoluções no gameplay e foco em investigação e interação com visões assustadoras são apenas alguns dos elementos da nova versão. O anúncio do projeto foi feito em agosto e agora ele ganhou um trailer de gameplay perto do lançamento que ficou pro dia 28 de novembro, chegando tanto pro PS4 quanto pro Xbox One e PC. O ótimo Horizon Chase, o chamado sucessor espiritual de Top Gear, vai finalmente vir pros consoles. O game da desenvolvedora do Rio Grande do Sul, Aquiris, foi uma sensação nos dispositivos mobile e agora ele vem pro PS4 em 2018, sem uma data específica ainda. A versão vai se chamar Horizon Chase Turbo e vai trazer novas pistas, seis carros adicionais e novas músicas assinadas pelo compositor Barry Leach, que é o responsável pelas faixas de Top Gear lá do Super Nintendo. Turbo também vai oferecer multiplayer pra até quatro jogadores, com tela dividida e um modo desafio, além de um ranking online mundial atualizado em tempo real. Já vai ter uma demo disponível pros visitantes da PlayStation Experience, que rola agora nos dias 9 e 10 de dezembro. Ainda não se sabe se o game também vai ganhar portes para outras plataformas no futuro. Uma vez eu escrevi um artigo pro Baixa Aqui Jogos, lá em 2014, quando eu ainda era redator, sobre como as demos de jogos estavam caindo em desuso e sendo substituídas pelos trials. Mas como tudo é cíclico, parece que as demos estão voltando a marcar a presença. Esta semana nós tivemos a Bethesda lançando a de Wolfenstein 2, a Bandai Namco lançando a de Little Nightmares e hoje está entrando no ar para todas as plataformas a de Project Cars 2. Na demonstração, os jogadores vão encontrar três carros diferentes. A Ferrari 488 GT3, o Lamborghini LP 610 4 e um Formula Renault 4.5. Somente uma pista vai estar disponível, entretanto, que é a Red Bull Ring. Todas as melhorias visuais lançadas via patch para quem comprou um PS4 Pro ou um Xbox One X estarão inclusas nessa versão de teste. Aproveita também para assistir a análise ou ler a análise feita pelo nosso especialista em bólidos Igor Napa. Eu vou deixar ela aqui no card para vocês. Agora falando em card, vamos ao Memory Card, o quadro que aparece aqui nos checkpoints de sexta-feira e mostra que relembrar é viver. Hoje nós fomos lá atrás e pegamos o checkpoint de número zero, que é, na verdade, um teaser do programa antes de estrear. É um sketch com o tema Videogame na Vida Real, estrelada pelo Danilo Amoroso, que é o apresentador do Tecmundo e Mega Curioso e que foi o primeiro apresentador do programa aqui do Checkpoint. Dá uma olhada. Sai da uma olhada. Arrrr! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.